As mudanças na tributação para a compra de carros e para a concessão de crédito podem incentivar o brasileiro a comprar mais e estimular a economia. Além disso, evitam demissões no setor produtivo. As medidas foram anunciadas pelo ministro da Fazenda, Guido Mântega, nesta segunda-feira. As medidas anunciadas buscam assegurar o crescimento econômico do país diante da crise financeira internacional. Entre elas estão a redução do imposto sobre operações financeiras, o IOF, para o crédito para pessoa física e do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, no caso da venda de carros. De hoje até 31 de agosto, o IPI das empresas automotivas passou de 7% para zero. A iniciativa é válida para quem produz veículos no país, segundo os padrões estabelecidos pelo governo. A renúncia fiscal estimada é de R$ 1 bilhão e R$ 200 milhões. Um acordo com os bancos vai permitir um aumento no crédito e no número de parcelas, combinados com uma redução no valor da entrada e da taxa de juros. Em contrapartida, o setor automotivo se comprometeu em oferecer descontos e também manter os empregos dos trabalhadores. Com as medidas, a expectativa é de que o crédito melhore. Assim, setores como o de veículos podem retomar o bom desempenho dos últimos anos. As ações também vão estimular investimentos no setor produtivo. O governo associa esse tipo de medida, ou seja, dinamizar algum setor que também tenha um certo impacto social significativo, ou seja, setores que geram muito emprego, que tem uma geração de renda, ou seja, que acaba que tenha um retorno social mais elevado. É uma das questões mais importantes para o governo não permitir que haja demissão de trabalhadores. Não houve até agora, mas o setor, como tem acumulado um volume grande de produtos de estoque, já estava ameaçando começar das férias coletivas, antecipar as férias coletivas. Então, dessa maneira, nós estamos evitando esse tipo de medida. O ministro da Fazenda, Guido Mântega, disse ainda que o governo estuda novas medidas para que a economia do Brasil cresça de forma sustentável. Falou ainda que este ano é preciso vencer desafios. Isso passa pela dinamização dos investimentos. Os investimentos têm que crescer. Manter o mercado interno forte, continuar mantendo o fortalecimento do mercado interno. A solidez fiscal e o controle da inflação são fundamentais. Manter o câmbio favorável, porque o câmbio define, em grande parte, a competitividade dos países. Além disso, continuar as reformas do sistema tributário orientado pela desoneração, continuar a desoneração do sistema tributário brasileiro. Obrigado.